Olá, seja bem-vinda à aula prática, onde nós vamos dar sequência à aula anterior sobre a magia da deusa Freya. Então, hoje nós iremos ver quatro movimentos de dança do ventre. Cada um desses movimentos vão representar uma cardeal, norte, sul, leste, oeste, que são representados pelos quatro anões ferreiros que deram o colar precioso para a deusa Freya, onde nós falamos no vídeo anterior a esse, ok? Então, o primeiro movimento está relacionado ao elemento terra, o anão que representa o elemento terra, que é o shime, a vibração. Então, primeiramente, vamos à postura que é essencial para esse movimento sair corretamente, sair melhor e mais fluido. Então, projete o seu abdômen para dentro e o seu glúteo para baixo. Lembrando de deixar os joelhos semi-relaxados, semi, bem pouquinho mesmo, só para você ter maior mobilidade na hora de encaixar o seu quadril, encaixando ele, mantendo o seu glúteo para baixo e o abdômen para dentro. Então, projete os seus isquios do quadril para baixo. Tá vendo? Aponte os seus isquios para baixo e contraia o seu abdômen, trazendo ele para dentro. Mantenha sempre os seus isquios para baixo, lembre-se bem, tá? Jamais para diagonal, como eu estou mostrando agora. Então, aponte para a terra, para o chão, para aterrar bem o seu quadril e, assim, alinhar cada vez melhor o seu corpo. Mantendo os pés paralelos ao quadril, costelas para dentro, ombros para trás e quadril encaixadinho. Agora, nós vamos alternar as flexões de joelhos, tá? Então, com essa postura, fazer esse movimento vai ser muito mais fácil. Só cuidado para você não esticar demais a sua perna, tá vendo? Deixa ela molinha. Ela não precisa chegar lá atrás, esticar, enrijecer, para ele sair bonito, tá bom? Então, deixa levinho os seus joelhos e os seus ilíacos vão subir e descer, como você pode ver aí no vídeo. Bom, sinta os seus ilíacos, suas cristas ilíacas, subir e descer. E aos pouquinhos, você vai acelerando esse movimento e vai ganhando maior velocidade, a depender do que a música está pedindo. Então, treino, shimmy, lembre-se, quadril encaixadinho, postura e joelho semi-relaxado, é só trocar as flexões. Agora, vamos ao segundo movimento. O segundo movimento está relacionado com o elemento água. Então, primeiramente, nós vamos flexionar um lado da perna, relaxar o abdômen desencaixando o quadril, flexiona a outra e encaixa o quadril por último. Então, flexiona um, expanda o abdômen desencaixando o quadril, flexiona a outra e encaixa o quadril. Tá vendo? É uma troca de movimentos. Você vai alternar esse movimento para chegar no redondinho. Primeiro, flexiona a direita, desencaixa o quadril, jogando o abdômen para a frente, encaixa a esquerda, flexiona a esquerda e encaixa atrás. Então, flexiona, desencaixa, flexiona e encaixa. Flexiona, desencaixa, flexiona e encaixa. Flexiona, desencaixa, flexiona e encaixa. E aos poucos, você vai unindo com um redondinho de quadril básico. Um redondinho que fecha um ciclo perfeito. Ok? Então, esse ciclo perfeito, você vai manter ele no eixo. Como? Utilizando as suas flexões de joelho e encaixa e desencaixa do quadril. Olha o equilíbrio, né? Então, flexiona um lado, desencaixa, flexiona o outro, encaixa. Mantenha esse movimento fluido e cuidado para não oscilar o tamanho. Então, não precisa flexionar muito quando você for flexionar o joelho. É uma flexão levinha, só para o seu ilíaco descer um pouquinho. Então, mantenha esse movimento redondo. Isso. Então, vá treinando bastante esse movimento, que com o treino, ele vai ser aperfeiçoado cada vez mais, tá bom? E você vai mantendo esse redondinho aí com as suas águas uterinas. Então, preste atenção só para você entender o movimento que o seu ventre vai fazer. Com esse globo de vidro que eu estou te mostrando no vídeo, você vai fazer um movimento de redondo, oscilando entre direita, frente, esquerda, atrás, e ele vai descendo. Por isso que você precisa das suas flexões de joelho e o encaixe e desencaixe de quadril. Porque ele vai oscilar nas diagonais, nas descidinhas e subidas. Então, nosso ventre possui muita água, certo? E nós vamos fazer essa água circular, se manter em movimento, para ela não trazer aqueles malefícios de água parada, ok? Então, agora é só você treinar bastante e manter o seu quadril no eixo, isolando sempre o movimento da cintura para baixo. Agora, vamos ao terceiro movimento. O movimento relacionado ao elemento fogo. Então, nós, para trazermos o fogo na nossa vida, da transformação da magia, nós vamos escolher aqui um movimento que promove essa subida aqui pela nossa coluna vertebral, da nossa energia, da Kundalini, para expandir as nossas ideias, nossos pensamentos, nossas emoções, ok? Então, esse fogo mágico, esse fogo da magia, nós vamos concentrar isso na nossa mente, a partir do nosso movimento do corpo, onde nós vamos imitar o movimento da serpente. Que começa pela cabeça, traz o ombro, traz o quadril. Então, eu não sei se você já reparou, mas uma serpente, ela anda assim. Primeiro cabeça e depois o corpo. E por onde a cabeça passa, o corpo vai atrás. Então, nós vamos fazer esse movimento para elevar a nossa energia da Kundalini pela nossa coluna e assim realizar transformações com o poder do fogo, do calor, do calor divino. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos treinar a dissociação corporal. Transfira seu peso para a direita e eleve o seu pé e jogue o seu ombro para o outro lado. E depois a cabeça para o lado oposto. São três pontos, né? Nós vamos começar pela cabeça, mas aqui é só para você treinar esse movimento. Então, preste atenção. Transfira o peso e vá subindo fazendo uma voltinha, como eu estou mostrando aí, ok? Uma voltinha que junto vai cruzar e vai subir perfeitamente esse fogo aí da magia. Então, transfere o peso, joga o ombro para o outro lado e cabeça para o outro. Sempre mantendo uma linha que vai te puxar mais para o alto. Então, imagina essa linha sempre te puxando para o alto conforme vai fazendo as curvas, ok? As curvas das emoções. E o meu gatinho aí querendo aparecer também no vídeo. Ai, é sucesso, gente. Sempre. Principalmente se tiver gato. Então, vamos treinar agora. Comece já treinando puxando por sua cabeça. Cabeça puxa para a lateral. Vem na sequência o ombro e vem na sequência o quadril. Então, você está oscilando pela direita e esquerda. Cabeça puxa, ombro vem. E quadril também. E o gatinho querendo dançar também. Vamos lá. Então, cabeça, ombro, quadril. Cabeça, ombro, quadril. Então, cada vez que você fizer esse movimento cabeça, ombro, quadril, não se esqueça de transferir o peso. Porque se você não transferir o peso, você não vai conseguir sair do lugar, tá? Então, transfere o peso que é para você mesclar entre direita e esquerda. Beleza. Agora, vamos para o quarto movimento. O quarto movimento é as asas de anjo da dança do ventre. As asas da deusa Freya, ela tinha asas com penas de gavião, que tem o poder de olhar ultra e também de caminhar sobre a terra. Então, nós vamos trazer essas asas poderosas para o nosso corpo, treinando os nossos braços ao voo da nossa vida. Então, bora lá. Os braços vão subir com os dedos para baixo, unir o dorso das mãos, tá? Não sei se dá para ver aí. Até abaixei um pouquinho para você ver. E vamos descer com os dedos para cima. Sobe dedos para baixo, desce com dedos para cima. Fazendo um movimento com tônus muscular, ok? E os cotovelos, priorize a subida como se tivesse uma linha puxando os seus cotovelos. Como se você fosse uma marionete, assim, que tivesse linha presa aos seus cotovelos. Senão, os seus cotovelos vão ficar que nem as de frango voando, gente. Você não é frango, você é gavião nesse momento. Então, suba seus braços puxando pelos cotovelos para o alto. E desça com os dedos para cima. Imagine realmente. Feche seus olhos e imagine que você tem um par de asas. Use suas asas. E quanto mais alto você voar, melhor você irá enxergar as coisas com um olhar superior. E ficará tudo mais fácil. E isso é liberdade. Então, treine seus movimentos, tá? E agora, vamos revisar todos os movimentos, ok? Primeiro elemento, terra. Então, o anão da terra lá, fazendo o chinezinho, vibração. Segundo movimento, redondinho. Temos que fluir as nossas águas emocionais, nossos instintos. Deixar sempre em movimento, para nada ficar estagnado, parado e atrasado. Terceiro, vamos subir, fazer o nosso fogo, realizar magia, nosso fogo interior, nosso amor. E vamos subir sinuosamente. E quarto, nossas asas, para a gente voar longe e enxergar aquilo que precisamos. Agora, vamos ver como é que fica na música. E aí, vamos ver como é que fica na música. Vamos ver como é que fica na música. Vamos ver como é que fica na música. Vamos ver como o chinezinho. Amém. 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 Tchau, tchau.